Ei, e aí mano, tá ligado que nem tudo é fácil, então nem pense em desistir, corra atrás, nunca desista, tá ligado? Ei, nunca desista, adivinha quem voltou? Natan, é tarde pra tentar você consegue, a vida não tá fácil mano, muita coisa te promete Cabe a você, se quer ser, sei do melhor, não deixa que a ilusão te transforme no pior, cara Levanta a cabeça, a ferida sara, sozinho cê consegue completar essa jornada E se no caminho você se ferir, é só se levantar a cabeça erguida e prosseguir Eu já fui taxado como ser o pior, mas não deixei me abalar, continuei dando o meu melhor Não sou melhor do que ninguém, mas o melhor que eu posso ser, se eu não conseguir não vou deixar me abater Tiro a sujeira dos meus ombros e tento de novo, me recupero e ganho em dobro Vou subir no pódio, pode ter certeza, eu sei que não sou fraco, não me rendo na fraqueza Pois o fraco que se rende até o último suspiro, eu tô firme, cê me entende? Nem tudo está perdido e eu não vou parar, quanto mais eu me cansar, mais eu vou continuar Guerreiro preparado e pronto pra lutar, ainda não sei bem, mas vou achar o meu lugar Desistir e nem pensar, eu não quero ser um fraco, a vida me ensinou a não olhar pra baixo Diz quanto mais alto, maior é a queda, mas cê quer subir, né? Talvez seja inveja Vou lutar pra ser melhor, não pra ser o vice-líder, se eu não conseguir eu não aceito o seu palpite Tento outra vez e só paro se consigo, preparado pra uma guerra Esse é o meu instinto, instinto de guerreiro, instinto verdadeiro Sei bem quem é esse cara que eu vejo no espelho Ser humano ilimitado, tô buscando meu espaço, minha vontade é maior Que supera o meu rançaço, tirei as pergas do caminho em busca da solução A vida não tá fácil, nem sempre é diversão, nem sempre é diversão Às vezes é batalha, onde tem mil inimigos esperando a sua falha Pra querer te derrubar, pode ter mais de um milhão Pra querer te levantar, apenas o que esteja a mão Mas pra isso eu não ligo, eu aprendi a dizer não Mesmo estando sozinho, eu encontro a solução Na vida, no trabalho ou até na academia Penso no agora, não falo no outro dia Vocês vão ver, que o meu progresso vou merecer E demonstrar o meu valor, nem tudo está perdido em nome do Senhor Então pra que vou jogar, se eu posso perder? Eu não penso assim O meu foco é só ganhar Eu tenho problemas, não posso negar Mas eles não são o suficiente Pra me fazer desistir Sonhar é normal, todo ser humano sonha Muita gente me critica, mas ninguém me acompanha Eu nunca desisti, mesmo nas dificuldades Um guerreiro preparado, tenho força de vontade Eu sei que essa vida é dura Mas isso não é desculpa A procura da cura, eu não vou fugir da luta O cansaço não me para, sozinho na caminhada Já levei tapa na cara, um guerreiro tudo encara As lágrimas do passado não influem no meu agora Só me deixou mais forte por uma rocha que ignora Ignora críticas, ignora ofensas Fala o que tu quer, mas antes fala você pensa Pra não sair aí, falando o que não sabe Mentiras magoam, eu prefiro a verdade Eu sou verdadeiro, todo mundo sabe Eu encontro uma saída mesmo na dificuldade Busquei forças no fundo do poço pra poder chegar aqui Se eu tô aqui é porque eu nunca desisti Nem nunca vou parar Uma força inexplicável que me faz continuar Vou vencer, vocês vão ver Que o meu progresso vou merecer E demonstrar o meu valor Nem tudo está perdido em nome do Senhor Voar O mais alto que eu posso e sonhar Com o meu lugar no pódio encarar A vida e seus problemas e lutar E lutar, e vencer é o meu lema Rumo ao topo, com esforço Uma vida é boa, com jogo de louco Pra avançar tem que saber jogar Porque se for fraco vão te derrubar Rumo ao topo, com esforço Eu sei não é fácil, rumo perigoso Tomei muito esforço Um pipoco de cara com a morte e eu nasci de novo A dor encarei, todas as coisas más Quedas de verdade, pude levantar Sem exagero, eu quase morri Passando um filme do que eu vivi Vou dar valor as coisas mais simples Porque depois só terra na cara Então vou viver sem limite Eu sei que um guerreiro tudo encara Encaro a morte, encaro a vida Encaro de tudo, a fé me incentiva Os calos, os cortes, os vários calotes O aprendizado me deixa mais forte Eu não tenho sorte Digo que foi Deus poder superar O que me abateu, irmão, entendeu O que eu quero dizer? Se vai superar, depende de você Eu sei não foi fácil Deitado na cama pedindo pra Deus que me tire da lama Dou insuportável vontade de chorar Nunca foi fácil sangue derramar O que eu lutei e o que eu vivi Brigando com a morte eu sobrevivi Perdi a noção de todo o tempo E me perguntei por que esse sofrimento Eu vou voar O mais alto que eu posso E sonhar Com o meu lugar no pódio Encarar A vida e seus problemas E lutar E vencer é o meu lema O aprendizado da vida chegou Mudou minha alma e me transformou Pensamento aberto Me sinto melhor Não teme pelas vezes que estive só Segui o trajeto escuro Sozinho é o melhor Só com dois iluminando o caminho Pude suportar todo o sofrimento E quem vive do mal Eu só lamento Você vai pagar pela sua conduta Porque nada é grátis Castigo machuca Eu sei que são muitos para me ouvir Melhores coisas que estou por vir As cicatrizes de uma história Para contar Dado a glória Marcas do passado me fazem mais forte Eu não posso cair Deus é meu suporte A fera ferida mas não tá morta Tome cuidado pra quem abre a porta Porque não são todos que querem seu bem Vem me derrubar Mas eu vou além Voando bem alto tipo uma águia Eu tenho visão Nada me atrapalha Se eu vou me ferir Nessa batalha Mas meu escudo é contra a canalha No fio da navalha eu já me encontrei Mas isso não impede Eu sempre sonhei Botei a cara a tapa Eu honro meu nome Esqueço de tudo com o microfone Quantas batalhas de vida eu travei Mesmo ferido do mal me esquivei Encontrei uma luz no final do túnel Uma saída de um poço profundo Meu rap incentiva pra continuar Porque você não pode parar Tem que lutar Tem que correr Porque ninguém vai fazer por você E quem tá por mim Posso perceber Diga ao inimigo que eu posso vencer Só depende de mim poder voar Voar sem limite e me destapar Voar O mais alto que eu posso E sonhar Com o meu lugar no pódio Encarar A vida e seus problemas E lutar E vencer é o meu lema Ouço a chuva lá fora e penso como é difícil A vida que se leva precisa de sacrifício Nada vem fácil Nada é por acaso Tudo que passou Serviu de aprendizado Pessoas se foram Pessoas chegaram Pessoas iludiram Pessoas enganaram Quanto mais eu ando Mais minhas pernas cansam Mas quanto mais eu ando Mais mantenho a esperança De dias melhores Dias de felicidade Noites em prantos Noites de ansiedade Um jovem poeta Imerso na escuridão Na esperança de que dia Melhores virão Meus pensamentos estão voltados para Deus Pois se não fosse ele Eu já teria dado adeus O mundo me fez forte Minha força de vontade Nunca me abandonou Tive dias de tempestade Muitas vezes machucado Na carne ou no sentimento Eu posso te explicar O que é o sofrimento Achar que vai morrer Que chegou a sua hora Dor insuportável Nessa hora A alma chora Chora de dor Chora de arrependimento Por não ter feito tudo Quer curar o ferimento É nessa hora Que a gente aprende a dar valor A vida ela é única Não guarda tanto rancor Porque